No Grupo E da Libertadores, nós temos a maior rivalidade do Brasil. Mas nesta quarta, o imortal vai até o Chile para voltar com a liderança embaixo do braço. É ao vivo! Universidade Católica e Grêmio. Nesta quarta, 9h15 da noite. Tem Copa Comebol Libertadores. Estaremos juntos nessa Libertadores e com bastante sucesso. Aqui, no SBT. Estaremos juntos nessa Libertadores.